Então, está eu de novo, prima do Lucas, novamente. Hoje o que a gente vai fazer? Vender aqui na frente. Vamos pra lá, pra lá, pra cá. Vamos só vender pra ver a moto. Isso. Vamos atropelar a cama aqui, ó. É, atropelar. Então, por que a gente vai fazer isso? Porque eu não tenho nada pra fazer. Está eu e o Lucas brincando. Eu tenho uma amiga, só que ela não tá muito bem, assim, sabe? Aconteceu algumas coisas e daí não tá muito bem. Não mal, assim, mas aconteceu uma coisa lá. O Lucas não entende. Vocês devem estar imaginando, mas tudo bem. E nós vamos ir pra lá, pra lá. Pra cá, talvez. Acho que pra lá. Mas espera aí. Eu vou primeiro mostrar o que tem. A gente vai vender. Meu Deus, que dicas. Qualquer coisa, alguém compra. Nós temos lima. Tem esse limão aqui, ó. Esse limãozinho que é de morder e ele é docinho, depois ele fica um pouco azedo. Laranja. Pega uma faca lá pra gente, qualquer coisa, cortar. Não precisa. Preciso sim. Duas... Essa e essa. E são, tipo, tudo bom. Então, se eu não me engano, essa daqui é brigamota também. É. Essa daqui são mais diferentes, essa daqui é do meu avô. Só que ele não deixou de pegar, mas a gente não sabia, a gente não pegou. E... E... Ah, é. Mano, minha prima foi pra lá, mano. Sério, eu nem acredito que ela foi pra lá, véi. Agora eu não tô conseguindo fazer nada aqui. Ela foi buscar uma faca. Mas pra que faca, véi? Precisa não de faca, mano. Eu nem acredito que ela fez isso. Eita. Eu já voltando. Eu nem acredito mesmo que ela fez isso. Verdade, véi. Prometa aqui um pedaço. Não, não. É isso, é lindo. Tá daqui. Ah, tu já tá gravando. Então, eu busquei aqui uma faca. Então, pra deixar aí, né? Porque o Lucas não queria, mas eu pensei. Se quiserem experimentar. Se quiserem, se a gente não quiser comer. A gente vai comer com o quê? Com a mão? Não dá pra descascar a laranja ou lima com a mão, né, Lucas? Dá, a laranja dá pra? Não. Sim. Ele tá tentando tirar com a unha. Bergamota. Aquele limãozinho dá pra massa. Laranja e lima, não. Só se é doente da cabeça que daí dá. Então. Estamos partindo aqui, né? Rumo a... Claro. Vamos dar vizinho. E vamos começar. Bergamota! Bergamota! Fala. Bergamota! Cachorinho, quer comprar? O quê? Tô doendo, mãe. Ele se machucou ontem. E tem um cachorro ali. É branquinho. Branquinha? Mano, se machucou aqui, não é? Ontem, pra lá, né? Não, pra cá. Isso. Quando ele foi, fazer o quê? Passar e pisou no cravinho de espinho. Vem! Leva! Tu quer que eu leve? E eu falei que ele não aguenta nem metade do caminho. Tá pesado? Cuida que eu peguei aqui. Vamos continuar, né? Mais amor. E até o fundo que vai. Mais uma casa, né? Bergamota! 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 Pena Azuriel! E ontem, ontem, a gente foi. Tá vendo aquilo lá? Deixa eu mostrar. Aquilo lá é uma rede para... Não, não sei. Não sei, mas nós estamos... Nós estávamos naquela árvore, caminho. Aquela árvore ali, ó. E é longe, viu? Nós descemos tudo lá pra trás. E lá, levou a gente lá numa BR, sei lá. Mas tem um asfalto. Aí tinha comida lá, né? No chão. E os cachorros estavam querendo comer. Aí depois é melhor não deixar, porque vai que tem menino. E que tal subir aqui? Camila, eu vou subir ali só pra mostrar aqui o que tem aqui. O que a gente seguiu lá. Não sei se eu vou conseguir, porque... Essa terra molhada, né? Então... Ai, cão. Tudo lá pra toda a gente seguir, né? Agulhei você, agulhei. Você vai cair! Vai cair tudo em cima de mim, ciscão. Vem! Eu mando a sua pra ali, já. Olha os periquitos, pega. Eu vou seguir pra ele, né? Eu vou cair, tá vendo? Ela tá me dando muita gula isso daí. Eu amo fruta, mas o outro não gosta de agulha fruta. E ela não gosta de nenhum tipo de salada. Claro que não, né? Isso é triste, hein? Porque faz bem, ele não gosta. E faz mal, ele ama. Que? Tu gosta de salgueirinho? Gosto, e tu também? Gosto de refrigerante? Sim, e tu também? Gosta, mas eu como salada. Eu amo salada. Qual salada que tu nunca provou? É, não sei. Tu já provou todas? Muitas! Já provou brócolis? Ah, isso eu acho que não. Então, vamos falar que não gosta. Já provou repolho? Acho que sim. Alface? Acho que sim. Múpula? Nem sei o que que é isso. Então, não faz nada. Samap? Acho que sim. Pepino? Também esqueci. Repolho roxo? Acho que não. Então, primeiro troca, depois eu faço. Olha ali. Nossa, ali tem água. Eita, vamos ver. Não. Cruz? Não sabia que tinha água aqui, tu? Eu já sabia. Ai, eu acho que já fui pra lá uma vez. Pera. Vem. Não sei. Não sei. Olha que tem anjo aqui no mundo. Aqui não tem anjo. Olha, estão todas olhadas agora. Vocês estão. Olha ali as marcas das patinhas dele. Nós estávamos naquela árvore lá. Então, é muito longe. A praia não parece muito. Mas tem que ir por ali, subir e ir mais pra trás. A gente desceu tanto, tanto, assim, assim. Nós estávamos sem água, sem comida. Meu Deus. Sem celular. Olha isso. E nós cansamos demais. Nós esperamos no asfalto. Deixa eu ver se tem alguém mandando pedido pra... Meu Deus, olha ali. Ai, olha ali que estão subindo. Ai, ai, eu não quero ir pra não subir. Vamos ver o barulho com o Dudu. Eu vou lá pra Dudu se ela quer. É pra mandar um outro pra ti. A coitada da colchora não consegue subir. Vem cá, bebe. Eu vou ver o que ela tem. Ela tem. Está tudo molhado, vagabundo. É ela. Ela. Ux. Quer me derrubar, é? Calma. Quer me derrubar? Não. Ai, eu não posso olhar pra ela. Por que não? Porque eu tô sentindo. Sabia. Ai, é longa. É da beba. Uxi. Beba. Mano, logo, logo o vídeo já vai estar sendo encerado, mano. É que... Eu só posso... É... Lançar vídeo com 15 minutos e 25 segundos, né? No máximo. No máximo. Mas o YouTube não me deixa. Ok? Mais nada. Uma pretinha ficou marrom. Uma branquinha tá ficando preta. Agora eu quero ver a gente subir isso daqui. Eu acho que não precisa, mãe. Não, vamos subir na roupa. E a gente descansa. O pessoal aí do YouTube, quem tá vendo? Manda um pix. Manda um pix. Vé, Lucas? Pix. Um pix de 3 reais. Mano. Ó. Se alguém puder ajudar aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Deixe seu... Deixe seu like e ativa o sininho. Olha, eu sei que a gente não vai... O Lucas, principalmente, não vai ser um grande youtuber mais assim, nessa idade. Mas quando ele crescer, eu tenho certeza que ele vai ser famoso. Mano, tipo, quando eu tiver uns... Sei lá, 10 anos, eu quero pelo menos bater já uns... Sei lá quantos inscritos. Sim. Sim.